Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui mais uma vez para conversarmos sobre os contos de assombração. Na videoaula da semana passada, vocês pesquisaram contos novos, exploraram alguns recursos que o autor utiliza para deixar o conto mais emocionante e até fizeram indicações de contos para outras pessoas, não é mesmo? Quais foram os contos que vocês indicaram? Fiquei super curiosa para saber. Nesse roteiro, daremos continuidade ao projeto didático Contos de Assombração, com as atividades 3F, das páginas 214 e 215, a atividade 3G, da página 216 e a 3H, da página 217. Nós ainda estamos na etapa 3 e aprofundaremos a análise dos recursos utilizados pelo autor. É importante lembrar que analisar os recursos que um autor utiliza ao escrever nos faz compreender melhor a história, além de conhecermos com clareza os personagens e as suas ações. Esse tipo de análise não é muito simples, mas muito necessária para sabermos fazer o melhor uso da nossa língua portuguesa e, dessa forma, escrevermos com mais qualidade. Por isso, nós vamos fazer esse nosso projeto e as análises com calma e bem devagar, parte por parte, tudo bem? Primeira atividade. Atividade 3F. Primeira parte. Compreendendo melhor os aspectos linguísticos utilizados nos contos de assombração. Nos contos de assombração, a história se desenvolve com o surgimento de um acontecimento, um conflito, um problema, uma inquietação. E por ser um conto de assombração, normalmente serão acontecimentos que assombram, acontecimentos de suspense, de medo. A história se constitui em cenas misteriosas, inesperadas, surpreendentes, dinâmicas e até enigmáticas. O conto de assombração, como toda narrativa, organiza essas cenas da seguinte maneira. Exposição do assunto, o lugar onde os fatos acontecem, a intriga e a complicação, o clímax e o desfecho. E é cada ponto desse que nós analisaremos na atividade. Mas antes, vamos fazer um exemplo juntos. Para esse exemplo, usaremos a adaptação do conto O Fantasma da Quinta Avenida, de Jerônimo Monteiro. Ele começa assim, apresentando o assunto, o lugar onde os fatos acontecerão, os personagens principais e o fato assombroso. Eu vou ler só o comecinho para vocês. O Fantasma da Quinta Avenida, Jerônimo Monteiro. 1. Aparece o Fantasma. Dick Peter chegou à casa de Mary, às oito horas da noite. O Sr. Patrick havia saído numa viagem e Dick foi introduzido num luxuoso salão de visitas. Seus olhos não se despegavam da escadaria de mármore por onde Mary costumava descer com seu gracioso passo e um luminoso sorriso nos lábios. Passaram-se cinco minutos, mas Dick não estranhou a demora. As mulheres, quando se trata de melhorar a sua beleza, não tem muita pressa. De súbito, um grande grito encheu a casa toda. Era um grito de mulher, lancinante, terrível, que provocou no moço um forte estremecimento e lhe deu a viva intuição de que alguma desgraça acabava de acontecer. Dick Peter era um homem de ação e não demorou mais de dois segundos para entrar em atividade. Aos pulos, galgou a escadaria de mármore e chegou ao primeiro andar, onde eram situados os aposentos de Mary. Lá em cima estava tudo em silêncio, mas debaixo vinha um ruído de tropéu dos criados, que corriam para ver o que teria acontecido na casa sempre tão calma. A porta do quarto de Mary estava fechada por dentro e Dick descarregou sobre ela uma forte pancada. Ninguém respondeu. Neste momento, os criados chegaram ao lado de Dick, falando todos ao mesmo tempo, assustados, desorientados e cheios de medo. Vejam, o autor começou o conto descrevendo o lugar em que acontecerá a história, na casa de Mary. Mais especificamente, na primeira cena, as coisas que acontecem no salão luxuoso de visitas. Que tem uma escadaria de mármore. Quando ouviu o grito aos pulos, Dick galgou a escadaria e foi para os aposentos de Mary no primeiro andar. Ainda nesse trecho inicial, ele apresenta os personagens principais e os descreve. Já podemos ter uma ideia de quais são, assim como dizem nas novelas, os nossos protagonistas. E nos situa no tempo. Aconteceu à noite e as ações aconteceram rapidamente, logo que o Dick adentrou a casa de Mary. E como fato assombroso e misterioso, ele traz o grito e a porta trancada. Isso nos causa uma certa curiosidade. O que será que aconteceu? Será que alguém foi atacado? Serve de convite para o leitor querer ler mais sobre a história. Algumas coisas acontecem e lá no meio da história surge o clímax. O grande ponto de interrogação da história. Existe um fantasma que ataca a todos nesta casa. Por que será que ele faz isso? Quem é ele? Será que vão conseguir pegá-lo? E depois de alguns episódios, o autor encerra o conto. Ou seja, apresenta o seu desfecho. Explicando o que realmente aconteceu no conto. Ele conta quem é afinal o suposto fantasma. E também como ficaram as personagens principais, Dick e Mary. Aqui eu peguei só alguns trechos do conto, para exemplificar o que precisam fazer. Vocês conseguiram compreender as partes do conto? Se quiser, você pode voltar à videoaula e pausar cada uma das etapas do texto e realizar a leitura. Pode ajudá-lo a compreender melhor o texto e o que eu estava explicando. Ficaram curiosos para saber tudo o que esse fantasma aprontou? O quanto ele assombrou as pessoas desta casa? Eu prometo que numa outra oportunidade, eu conto para você. Agora que estudamos e discutimos um pouquinho mais sobre esses aspectos, chegou a hora de colocar a mão na massa e fazer a atividade 3F, que está na página 214 e 215. Nesta atividade, assim como fizemos agora há pouco, vamos olhar mais detalhadamente para a forma como o autor escreveu um dos contos que nós já lemos. Para isso, vocês deverão escolher um dos contos lidos anteriormente. Aqueles lá da primeira aula, lembra? Eu tenho certeza que você lembra, mas se você não lembrar, eles estão nas páginas 204 até a 207. São eles, entrando no quarto misterioso, nas páginas 204 e 205, e a velha de um olho só, nas páginas 205 a 207. Com o texto escolhido nas mãos, vocês deverão fazer a análise dos aspectos linguísticos usados pelo autor, assim como nós fizemos juntos lá na primeira parte. Nesta atividade, vocês precisam identificar onde e como está escrito cada um desses momentos. Onde está o título? Como inicia a história? Qual o clímax? E o desfecho? Para analisar o como inicia, é preciso ler o conto tentando identificar como o autor inicia o conto. Como o autor nos coloca a par do que ele irá contar? Como ele escreve onde acontece a história? Quando a história acontece? Quem são os personagens? Enfim, como é que ele apresenta a história? Depois, você precisa distinguir qual parte é o clímax da história, ou seja, o momento em que se instaura o problema, o mistério do conto. Aqui, é importante pensar em como o autor escreve isso, quais as expressões foram usadas. E, por fim, você precisa descrever as discussões e ações que acontecerão para resolver a questão. O porquê se deu aquela situação conflituosa? Qual é e como foi o desfecho do conto? Como ele se deu? Como o autor finalizou essa história? Espero que o exemplo dado inicialmente tenha clareado as coisas para você. Escolha um dos contos e, na sequência, preencha o quadro da página 215 com as suas conclusões. Lembre-se, você deve colocar o título, como se inicia, o clímax e o desfecho. Se sentir muita dificuldade para fazer essa atividade, entre em contato com o professor pelos meios de comunicação disponibilizados pelas unidades escolares. Terceira atividade. Atividade 3G, primeira parte. Compreendendo melhor os aspectos descritivos. Na videoaula passada, nós conversamos um pouquinho sobre esses recursos. Quais eram os recursos que o autor utiliza para causar um suspense? Se foram palavras diferentes, se foram expressões. Ainda verificamos se, para descrever os personagens, ele usou características físicas, como, por exemplo, dinhos, cabelos, lombos e negros, ou características psicológicas. Era uma senhora muito medrosa. E ainda, como que o autor demonstrou o tempo? Se ele tinha dito em que ano, por exemplo, se passava a história, se ele usava marcas de tempo, como, por exemplo, ontem, amanhã, daqui um ano. Para descrever a Mary, por exemplo, ele usa belos adjetivos para mostrar a graciosidade da moça. Para descrever o Dicke, fala que ele tem uma barbicha. Conseguem visualizar isso? Para descrever o ambiente, ele usa Casa calma, móveis em perfeita ordem, mas a janela está aberta. Vejam, tudo isso é muito assombroso. Sente que ele cria esse clima. E como o autor marca o tempo? Ele diz assim, Foi de súbito, ou seja, algo inesperado que causou um susto. Naquela noite, eventos assombrosos aconteceram. Quer dizer, costuma acontecer eventos assombrosos ou de medo ao anoitecer. Ficou claro? Vamos fazer o mesmo agora com esse conto que você escolheu? Para esta atividade, vocês podem também retomar o quadro da página 211, que nós fizemos na videoaula passada. Lá você já adiantou bastante a atividade e tem muitas informações que podem te ajudar. Quarta atividade, atividade 3G, segunda parte. Analisando aspectos descritivos nos contos de assombração, página 216. Na quarta atividade, faremos a atividade 3G, que está na página 216. Aqui é preciso que vocês continuem analisando o mesmo conto que escolheram para a atividade 3F. Façam a análise dos recursos utilizados pelo autor para descrever os personagens, o ambiente e o tempo. Feito isso, organizem essas informações no quadro da página 216. Se surgirem dúvidas, vocês podem consultar os professores que estarão à disposição pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola. Quinta atividade, atividade 3H, analisando os discursos, página 217. Nesta atividade, vocês precisam ler o conto de assombração escolhido e selecionar entre as falas dos personagens um trecho que apresente o discurso direto e outro trecho que traga o discurso indireto. Observem também a pontuação usada, como os dois pontos, vírgula, o travessão e o ponto final. Mas, afinal de contas, o que são mesmo esses discursos direto e indireto? Neste quadro, temos um exemplo de discurso direto, porque o autor escreveu exatamente a fala das personagens, sem a participação de um narrador. Um recurso muito usado pelos autores para mostrar a fala dos personagens é o uso do travessão. Já neste outro quadro, temos o discurso indireto, porque o narrador conta com suas próprias palavras o que foi que os personagens conversaram. Perceberam a diferença? Que tal encontrar essas falas no conto que vocês escolheram e já estão analisando? Procurem essas falas no texto e grifem. Depois, vocês vão passar as falas, os discursos dos personagens, no quadro da página 217. Na primeira coluna, vocês vão transcrever um trecho que tenha discurso direto. Lembrando que no discurso direto, para mostrar a fala da personagem, utilizamos o travessão ou aspas. E na segunda coluna, os discursos indiretos, aquelas falas apresentadas pelo narrador ou por uma outra personagem relatando o que alguém disse. E assim, encerramos a etapa 3 do nosso projeto. Na próxima etapa, nós vamos começar a produzir os nossos próprios contos. Organize-se para que você faça uma atividade por dia ao longo da semana. Essa videoaula ficará disponível na página do Facebook da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no YouTube. E você poderá assistir quantas vezes quiser e achar necessário. Assim como pode pausar a videoaula para fazer a atividade com calma. Mas quais atividades mesmo você deve realizar nesta semana? Primeira atividade, atividade 3F, é a primeira parte. Compreendendo melhor os aspectos linguísticos e utilizados nos contos de assombração. Segunda atividade, atividade 3F, é a segunda parte. Analisando aspectos linguísticos, páginas 214 e 215. Terceira atividade, atividade 3G, primeira parte. Compreendendo melhor os aspectos descritivos. Quarta atividade, atividade 3G, segunda parte. Analisando aspectos descritivos nos contos de assombração. Na página 216. E a quinta atividade, analisando os discursos, página 217. Espero que você esteja gostando das atividades e que elas te ajudem a escrever um conto bem assombroso para a coletânea de contos que você fará com seus colegas assim que retornar para a escola. Não se esqueça, se tiver alguma dúvida, entre em contato com um professor da sua escola. Eles estão a postos para ajudá-los. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag Sou o aluno de Moji. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muitíssimo obrigada por hoje e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br E entre com o seu R.A. e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br E comece a jogar! Você também acessa com o seu R.A. e a data de nascimento.